É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito, o universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Então é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu É sobre estar lá e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ter abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigo contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrir E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ver sempre mais Porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem, bala, parceiro Que a vida é trem, bala, parceiro Que a gente é só passageiro, precisa partir Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem, bala, parceiro E a gente é só passageiro, precisa partir